Antes do vídeo começar, eu tenho um aviso pra dar pra vocês que a Finistraloja tá com 6 novas estampas, a Graffiti Space, a Chama Estelar e a Wolfsenshin, e as outras 3 é uma coleção inspirada em Dark Souls, o Cavaleiro Negro, o Andarilho e o Paladino Prateado. O link vai tá aí na descrição pra vocês conferirem todas as estampas e a loja toda tá com 12% de desconto. Não perca esse lançamento, entra aí no link na descrição e confira todas as novas estampas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Finistra e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desta vez aqui no último vídeo eu mostrei como vocês se tornam da Marinha, como vocês estão vendo ali, eu sou da Marinha, mas agora como vocês se tornam civis, você não quer ser mais da Marinha, você quer ser um pirata, você precisa voltar a ser civil, e pra você voltar a ser civil, você precisa vir aqui em Central Island, Central Pose, eu acho, então vocês vão vir aí, vocês estão vendo aí onde que é o mapa, vocês vão vir nesse local aqui, ó, aqui em cima, e vocês vão falar com este cara aqui, ó, ok? Aí ele vai falar se você quer voltar a ser civil. Aí você fala aqui sim, congratulations, agora você é civil. Agora aperta o tab aqui, ó, não sou mais da Marinha, voltei a ser civil, e não custa nada como vocês viram, você simplesmente tira o seu civil, ou você tira se você é da Marinha ou pirata falando com esse cara aqui. Então se vocês queriam saber pra que serve esse NPC aqui, que sempre tá aqui, parece um mistério que ele tá guardando alguma coisa, não, ele só tira sua patente e te transforma em civil novamente, até rimou. Mas então, é isso, espero que você tenha gostado, vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou mostrar pra vocês como ser um pirata.